Música Nesta manhã maravilhosa, eu chego mais uma vez para vos levar a minha palavra, como a oração, a vossos lá Que Deus venha abençoar a cada um, olha que nos ajuda a nós a ganharmos as almas, compartilhando E assim está nos ajudando, Deus abençoe a cada um de vocês, pessoas que já deixaram as suas mensagens E a honra e a glória para o Senhor Jesus, de Gavazinho vamos dizer os nomes das pessoas Que a minha filha, que ela tira os nomes, porque eu quase não entendo ali de ver ela que vê tudo para mim Eu pouco estudei, mas com Jesus aqui comigo, aleluia, é Ele que vai me ajudando Aleluia, é Ele que vai me dando palavra, é Ele que vai me ensinando, porque estou aprendendo Então chega a presença dEle aqui, louvando e agradecendo a Ele pelos seus cuidados para conosco E a honra e a glória para Ele Vamos ver uma palavra que se encontra a Salmos 37 Aleluia, que diz assim A prosperidade dos pecadores acaba somente, somente O justo que serão felizes Não tenha indignas por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos que praticam iniquidades Porque cedo serão ceifado como ervas, diz aqui a palavra do Senhor E murcharão como as verduras Confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente será alimentado Te deleita também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração Oh glória a Deus Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará Oh bendito seja o nosso Senhor E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e ao juízo como ao meio-dia Descansa no Senhor e espera nele Não tem dignos por causa daqueles que proferem em seus caminhos Por causa dos homens que executam astutos intentos Aleluia Deixa a ira abandonar, abandona o furor Não tem dignos para fazer o mal Porque os malfeitores serão desarrargado Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra Bendito seja o Senhor por esta palavra maravilhosa Que Ele nos deu aqui nesta manhã Que aqueles que confiam no Senhor habitarão na terra e verdadeiramente serão alimentados Mas Ele fala aqui também Não é para nós se dignar por causa dos malfeitores Nem ter inveja dos que praticam iniquidades É para nós orar A Bíblia diz que é para nós orar por eles Aleluia Porque a palavra de Deus vai cair ao coração de muitos E a palavra de Deus que vai falar é o Espírito Santo Às vezes nós oramos, oramos, oramos por pessoas Aleluia E pedindo ao Espírito Santo É o Espírito Santo que vai trazendo para a igreja É o Espírito Santo que vai moldando de gavazinho É o Espírito Santo que faz acontecer tudo na vida das pessoas E a palavra de Deus aqui diz Deleita também no Senhor E Ele considerará o que deseja o teu coração Então no momento, aleluia Que nós estamos na presença de Deus Aleluia Pedindo algo para Ele Pedindo, aleluia Que Ele nos levanta na área espiritual Que Ele nos ajuda a vencer Ele sabe, Ele conhece o desejo do nosso coração Ele conhece tudo o que nós precisamos Ele sabe a luta das vezes que nós estamos passando E aleluia Se nós perseverar, como diz a palavra aqui Não olhar para aqueles Nós temos que vir para a casa do Senhor E olhar só para Jesus Porque se nós olhar para a pessoa Nós não seguimos o caminho Porque andar com o Senhor, aleluia É estreito Louvado seja o Senhor E a palavra de Deus diz Que não é para nós indignar Por causa dos malfeitores Nem ter invejas Dos que praticam as iniquidades Os que andam erradamente neste caminho Aleluia No mundo Que o mundo jaz do maligno O mundo não oferece nada de bom A alegria passageira E quando passa Dali depois só vem tristeza Angústia no coração Mas aqueles que estão no Senhor Aleluia Diz que deleita também no Senhor E Ele considerar o que deseja o nosso coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele Ele tudo fará Diz aqui No momento que nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor Aleluia O Senhor tudo fará por nós Aleluia Porque Ele cuida de nós Ele olha onde nós nos encontramos Ele conhece Aleluia Ele sabe Ele vê tudo Aleluia E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz E o teu juízo como o meio-dia Então o Espírito Santo que está no nosso meio ali Ele cuida de nós durante noite, dia Aleluia O meio-dia Diz aqui Que Ele está do redor Aleluia Louvado seja o Senhor Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Por essa palavra tremenda Que Ele nos deu aqui Porque Ele conhece tanto o caminho do justo Como o caminho do índio Ele vê tudo Aleluia Ele vê Ele conhece Louvado seja o Senhor Glória a Deus Aleluia Por essa palavra maravilhosa Que Ele nos deu aqui Glória a Deus Que é para nós esperarmos o Senhor E nós herdaremos a terra Aqueles que ficar firmes Aleluia Louvado seja o Senhor Diz que o nosso falar com Deus Tudo chega na presença de Deus Se nós o amarmos e pedirmos a Ele Aleluia Ele nos dá o privilégio de nós Aleluia Permanecer firme E viver na face da terra Mas fazendo a sua vontade Assim a palavra dEle falou aqui Que é a sua boca que fala Para com todos vós aqui Aleluia Nesta manhã Nesta manhã maravilhosa Aleluia Onde chego Na presença dEle aqui Para nós levarmos A cada pedido de oração A cada vida Na presença dEle Aqui nesta manhã Que as orações subam Adiante lá E não seja impedido De chegar até Ele Que vós Que está lá do outro lado Aleluia Crendo Aleluia No Deus vivo Que inverteu Aleluia Que deu o Seu Filho único Que inverteu o sangue inocente Lá na cruz do Calvário Por amor a vós Aleluia Que a palavra de Deus Aleluia Isso está no caminho O Senhor cuida do teu caminho Diz que o Senhor cuida da tua vida Aleluia Ele está lá para cuidar de ti Aleluia Então o teu falar com Deus Chega adiante ao trono de glória E vai ser respondida Aleluia Se você precisa de um milagre Peça a Deus Aleluia Que daqui A presença de Deus Que está comigo Aqui está lá com vós Aleluia Que você pedindo Crendo Você vai receber da parte de Deus Depois só dá testemunho E louva E a honra e a glória Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Vamos orar Querido Salvador Eu chego aqui na tua presença Senhor Jesus Me humilhando Senhor Eu chego na tua presença Senhor Te pedindo perdão Senhor Eu chego na tua presença Senhor Aleluia Te agradecendo Senhor Eu te agradeço Senhor Te agradeço Pela família Senhor Que tu tem me dado Aleluia Os familiares Familiares de pai Mãe Senhor Aleluia Familiares de meu esposo Senhor Como te agradeço Senhor Por todos Senhor A família Senhor Jesus Lá do outro lado Senhor Os lares Senhor É no teu nome Que estou abençoando Senhor Jesus A este lar Pai Senhor É no teu nome Que estou abençoando A família Desta mãe Senhor Aos familiares Querido Deus Familiares de pai Mãe Senhor Vai de encontro Familiares de seu esposo Senhor Vai abençoando Os lares Querido Deus Vai passando Lá Senhor Vai passando De uma forma Especial Senhor Porque Senhor Jesus Tu és Senhor Jesus O grande Eu sou Para com todos Os lares Querido Deus Senhor Muito obrigado Senhor Jesus Por Aleluia Por esta oportunidade Que tu me deste Pai amado De levar a ti Senhor Jesus Ao coração De muito E a tua palavra Falou aqui Senhor Daqueles que estão Senhor Jesus Debaixo Senhor Da tua proteção Divina Aleluia O Senhor Jesus Cristo Aleluia Ensina Senhor A caminhada Contigo Aleluia Diz Nós seremos Felizes Pai querido Seremos Abençoado Por ti E eu creio Deus amado Que tu és O nosso bom Pastor amado Nada Tu vai deixar Nos faltar Senhor Jesus Tu és Tudo Senhor Para a vida Senhor Nossa Pai Então eu quero Senhor Jesus Do teu nome Querido Salvador Abençoar Senhor Jesus A este lar Pai Conceda lá Senhor O teu milagre Senhor Dentro desta casa Senhor Numa forma Senhor Jesus Especial Porque o Senhor Lê O Senhor Conhece Pai amado A voz Pai amado Deste Pai As orações Que chegam Diante ao trono De glória Que não seja Impedida De chegar A ti Senhor Dar a resposta Do Senhor Pensa Sobre este lar Pai Abençoando Seja na área Do que eles estão Passando Senhor Seja no problema Que estão enfrentando Senhor A luta Que estão enfrentando Dentro do lar Pai Eu sei Que tu é médico Senhor Dos médicos Eu sei Que tu é doutores Dos doutores Pai querido Para passar o lar Senhor Do teu óleo Dentro desta casa Pai Passar o lar Senhor Dos anjos Pai querido Dentro deste lar Senhor Jesus Cuidando desta família É do teu nome É do teu nome Que estou te pedindo Senhor Jesus Aguarda do teu Espírito Santo Senhor Cuida desta família Pai Cuida destes lares Pai É do teu nome Que estou te pedindo Senhor A visita Senhor Vai abrindo portas Senhor Tu abre portas Não tem mais do que ele está te pedindo Não há problema Não há situação Com o nosso salvador Jesus Mesmo ele está Dentro do teu lar Não possa resolver por ti Porque ele está aí Te contemplando Ele está aí Dizendo Como ele está aqui comigo Adonim tem cuidado de mim Tem cuidado da minha família Tem Adonim Alcançado Tudo que nós Adonim Aclamarmos a ele Diz que de maneira nenhuma Ele não se despegue vazio Ele está lá Com as tuas bênçãos Para o teu lar Ele está lá Com o milagre Para dentro da tua casa Seja na área da enfermidade Seja no problema Que está No enfrentando Seja no que está Enfrentando Aleluia Deus está ali O Espírito Santo Está ali Os anjos de Deus Estão ali Aleluia Para mandar para ti O milagre Quando o Senhor Jesus Ele cura Do câncer Ele cura De qualquer tipo De enfermidade Aleluia Seja em enfermidade Espiritual Aleluia Seja depressão Em nome de Jesus Está tendo repreendido Toda a opressão Alíquina Todo o mal que tem Aleluia Sobre a vida Desta pessoa Esta pessoa Que não conseguiu Descansar a noite Pai Ela precisa Entra lá Senhor Jesus Que o Senhor Guerreia Contra Aleluia O ataque Contra A fúria Que se levanta Contra a vida Desta mulher Pai A vida Deste homem A vida Dos seus filhos Pai Entra lá Entra com a espada Está lá Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Querido Salvador Tu é aquele Senhor Jesus Aleluia Que vê tudo Senhor Traga a proteção Divina Para dentro Deixe o ar Pai Traga a proteção Divina Senhor Acenda a luz Pai Amado Acenda a luz Pai Amado Na cabeça Deste pais Senhor Na cabeça Desta mãe Na cabeça Dos filhos Pai Acenda a luz No caminho Senhor Dessas vidas Que a lâmpada O Senhor Venha acender Que a luz Do Senhor Venha ensinar Aleluia A caminhada Senhor Para continuar Pai Ensina Pois a Tua palavra Falou ali Senhor Vai trazer No Espírito Santo Vai trazer No Espírito Santo Vai tocando O Espírito Santo Vai salvando O Espírito Santo Vai operando O Teu milagre De salvação Senhor Para com este lar Pai Opera Senhor Lá Senhor Jesus A Tua mão Lá Senhor Os Teus exércitos Dentro deste lar Pai Eu creio Senhor Eu creio Senhor Eu creio A honra e a glória Para Ti Senhor A honra e a glória Para Ti Salvador Que o Teu nome Seja glorificado Na vida deste pai Que o Teu nome Seja glorificado Na vida desta mãe Outra Na vida dos filhos Pai Senhor É o Teu nome Senhor Que eu quero abençoar Senhor A todas as crianças Pai amado Que são um futuro No amanhã Senhor Abençoa as crianças Pai Unja a filha das crianças Pai Coloca uma profissão Divina Senhor Há tantos anjos Podemos buscar Preparação Que nos viva Nos purifica Senhor Jesus Cuida Senhor Jesus De cada vida Senhor É no Teu nome Que eu clamo Senhor A Tua bênção A toda a juventude Por um tempo Aonde há uma adoração Para Ti Senhor Eu sei que os Teus anjos Teus exércitos Estão Senhor Jesus Para cuidar Senhor Jesus Amado Dos Teus escolhidos E é no Teu nome Senhor Que estou Senhor Jesus Aqui clamando É no Teu nome Que estou clamando Senhor E quero Te pedir Senhor Em todos os hospitais Pai Ou quero Teu milagre Senhor Dentro dos hospitais Pai Aonde Às vezes a mente Estira de semana Mas o meu salvador Ele está curando Senhor Visita os hospitais Que Deus Visita as clínicas Visita Senhor Os alfanatos Senhor Visita Senhor Os vacinos Pai É no Teu nome Que estou clamando Senhor Senhor Jesus Para com todos Anciões As anciãs Pai Vai de encontro Senhor Jesus Abraçando Abraça Senhor Essa bobozinha Pai A crescer Dos anos De vida Eles Renova Como as armas Ficou Às altura E é no Teu nome Senhor Que estou Clamando No Teu nome Já estou Onde Te Agradecendo Pai Mas quero orar Senhor Jesus Em prol Senhor Jesus Daqueles Pai Amados Pequeninos Pai Amados Que não Têm Um abrigo Para se abrigar Pai Amado Aqueles Que estão No lugar Pai Aqueles Que estão Precisando Da Tua Ajuda Estão Precisando Que o Senhor Pega Nas mãos Dees Que o Senhor Socorre Quero buscar O Teu socorro Para buscar O Teu socorro Senhor Se estende Ele vai De gerações De gerações Pai O mundo É um grande Pai Amado Mas Tu contembro O mundo Todo Para que Tu Formou O mundo Pai Tu amaste O Senhor De tal maneira Senhor O mundo Que Tu Teu único Filho Senhor O Teu único Filho Pai Querido Que está Lá Os Teus braços Aberto Para Se ocorrer A cada um Que se chega Ao Senhor De maneira Nenhuma Ele O despede Vazio E os Teus Ouvidos Estão Atentos Para Ouvir O clamor Palavui Os Teus braços Aberto Para O abraçá-lo Para O salvá-lo Para Ampará-lo Oh Espírito Santo Então Para Por aqueles Que estão Atrás Das Grades Aqueles Pai Amado Que preciso Aqueles Que estão Te pedindo Socorro Pai Tu Socorro Esta Vida Senhor Alcança Para Eles Pai A liberdade Ensina Um caminho Para Coisas Vidas Pai A chuva A cair Até Eles A oração Pai Não Deixa Que ela Sesse Impedida De Chegar Até Esta Vida Que No momento Que ela Escutar Abre E Te Levanta Filha Levanta Eu Quero Te Ajudar Aceita Minha Ajuda É O Espírito Santo Ele Pega Pela Tua Mão Ele Vai Te Ajudar Ele Vai Te Tirar De Qualquer Tipo De Problema Qualquer Tipo De Enfermidade Porque Ele Entra Com a Solução Ele Entra Com o Remédio Ele Entra Com a Unção A Só Basta Crer Só Basta Pedir Só Basta Confiar Ele Acreditar Que Ele Não Ficou A Sepultura Ele Ressuscitou Ele Está Na Direita Do Todo Poderoso Para Ele Curá-lo Para Abraçá-lo Crê Somente Receba Crê Somente Receba Em nome Do Pai Em nome Do Filho Em nome Do Espírito Santo Do Deus Vivo Aleluia Vamos Aleluia Nos Objetivo Aleluia Vamos Nos Objetivo Clamar Aleluia Salvação A todos Os Lares Em nome De Jesus Aleluia O Temor De Deus Que Desce Do Céu Para Com Que Nós Temos Esse Temor Na Presença Dele A Todos Os Lares Sinta A glória Dele Caindo Aí Sinta A unção Dele Chegando Até A Vós Porque Ele É Tudo Para Convós Aleluia A Presença Dele É Real É Com Vos Lá Entra Libertação Aleluia A todos Os Lares Em nome De Jesus Seja No Problema Que Explora Meu Salvador Ele Entra Libertando Ele Entra Mudando O Quadro Ele Entra É Uma Resposta Oh Glória 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 Filho Glória Espírito Santo Senhor Jesus Quero Clamar Livramento Livramento Aleluia Que o Senhor Consegue Para Com Todos Os Lares Pai Aleluia Já Quero Te Agradecer Aleluia Por Muitos E Muitos Livramentos Que Têm Dado Senhor Para Conosco Aqui Se Agradecemos O Livramento De Deus Vai Caindo Lá Dentro Aleluia Dos Vossos Lares Aleluia Quando Pegar Os Lá Dos Carro E Sair A Baixo Senhor Conceda Livramento Glória Pai Glória Filho Glória Espírito Santo Quebra Todas Maldições Seja Destruído Todos Laços Todas Correntes Por Aqueles Que Estão Debaixo No Encontro É Vídeo Altíssimo Nenhum Mal Sucede Pra Nenhum A Chega Tua Tenda O Senhor Dar A Ó Dos Anjos Exércitos Derreta Out Ascúrias Dentro Do Voto Lar A Crescento De Glória Crescento De Glória Louvado Seja O Senhor Louvado Seja O Senhor Louvado Seja O Senhor Vamos Clamar Agora A Paz De Deus Entrando A Todos Os Lares O Amor Dele Que É Infinito Caindo A Todos Os Lares A Vondade Dele Que É Infinita Caindo A Todos Os Lares Louvado Seja O Entra Aleluia O Espírito De Mãs E Dão Do Se Ormãs A Tranquilidade Do Senhor Manda Aleluia A Todos Os Mares Entra Caridade Aleluia Que Vem Da Parte Dele Este Amor Que Ele Coloca Muito Grande Em Nossos Corações Aleluia Entre Nossas Vidas Aleluia Porque Andar Com Senhor É Muito Bom Caminhar Com Ele É Muito Bom Louvado Seja Aquele Que Viva É Reina Louvado Seja Dá O Teu Minutinho De Glória Glória O Pai Glória O Filho Glória Espírito Santo Glória O Pai Glória O Filho Glória Espírito Santo Aleluia 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 Eu Sinto Uma Glória De Deus Tão Grande Eu Sinto A Presença Dele Maravilhosa Glória Seja Dado A Ti Eu Peço A Presença Maravilhosa Invade A Cada Mário Pai Amado Que As Orações Venham Chegar Até Os Corações De Muitos Pai Porque O Nosso Objetivo É Ganhar Almas Para Ti Senhor Aleluia Nós Não Chegar O Nossas Mãos Vazia Louvado Seja O Nosso Senhor Se Deus É Por Nós Quem Será Impedirá O Senhor É O Teu Pou Pastor Amado Nada Vai Te Faltar Guarda O Que Tens Para Que Ninguém Rouba Sua Coroa E Tenha Um Bom Dia Na Paz De Nosso Senhor E Salvador Jesus Amém